Música Forte abraço a você que acompanha mais uma edição do Mais Esporte Hoje a gente vai falar de vôlei Porque a parceria Corinthians-Guarulhos foi renovada para mais uma temporada E eu vim bater o papo com o gestor da equipe, o Anderson Marcilli Para saber um pouco mais como é que vai ser a próxima temporada do Corinthians-Guarulhos Confira Bom, aqui dentro já do ginásio da Ponte Grande Falo com o Anderson Marcilli, que é o gestor do Corinthians-Guarulhos Tudo bom Anderson? Tudo bem Corinthians-Guarulhos que confirmado para mais uma temporada Bom, prazer estar no Mais Esportes, falando com o Diego Felizmente, Corinthians-Guarulhos dá uma sequência importante no projeto Está concretizado e confirmado na Superliga Superliga, a principal, não é outra Não, é a Superliga principal, nós fizemos uma mudança na questão do CNPJ Mas para o público que está aqui em Guarulhos, para o público que vem assistir os jogos Não muda efetivamente nada Corinthians-Guarulhos jogando a Superliga Representando a cidade Representando a cidade, todos os jogos com o mando em Guarulhos Não muda nada Não muda efetivamente nada É para esclarecer para o telespectador Para participar da Superliga, você tem que ter a carta para disputar E o ano passado era uma associação de São Bernardo Esse ano é de Montes Claros Montes Claros É uma questão burocrática Exato Muito mais pela limitação de regra da CBV Sim Mas que para o torcedor, para a cidade Não muda efetivamente nada Jogos aqui na Ponte Grande, time da cidade É isso, a única coisa que muda é o time que a gente está dando uma renovada Técnico novo Técnico novo A gente sabe que a temporada do vôlei começa só no segundo semestre Sim Mas vocês já estão aí atrás, já trouxeram mais um treinador e estão atrás do time novo A férias só foi para os jogadores Só para os jogadores, você continua A gente continuou na batalha ainda para definir essa situação burocrática da vaga E na montagem da comissão técnica, do elenco Gersinho é o novo treinador Gersinho é o nosso técnico Por que trouxe a vida dele? O Gersinho é um cara que tem uma experiência fantástica no vôlei Ele tem tanto uma referência com os jogadores de experiência, grandes experiências Que ele foi auxiliar técnico do SESI por muito tempo E trabalhou com grandes técnicos E nunca tinha tido a oportunidade de ser o técnico principal Então, ele estava no Japão E nós estamos trazendo ele principalmente para essa aposta de saber mesclar Tanto os jogadores consagrados, com experiências, como ele conhece como ninguém Os mais jovens, os jovens, a base Tanto o pessoal ali que vem dos 25, 26 Até gente que está lá no sub-19, sub-21 Então é um cara nato conhecedor da molecada Não tem um nome que a gente fala para ele que ele não sabe quem é Que não tem informações E é um cara super respeitado O que mais me agradou foi a aceitação do nome Gersinho Para quem a gente falou, teve uma aceitação muito grande Chegando um treinador respeitado Falando de elenco, a espinha dorsal continua Serginho, Riad, Rivaldo, esses permanecem, é isso? Os medalhões, a gente... Não sei se esqueci de algum Não, não, o Serginho, Escada, Riad, Sidão e Rivaldo São os caras que são a espinha dorsal desse projeto Lembrando que o Corinthians Guarulhos é o atual vice-campeão paulista Vice-campeão paulista, campeão da Taça Ouro Que já é uma grande conquista no primeiro ano Anderson, brigadão Anderson Marcili, gestor do Corinthians Guarulhos A gente vai ficar na torcida aguardando o time ser montado E com certeza o Guarulhense Vai vir como veio, prestigiar e empurrar o Corinthians Guarulhos a novos ares Agradeço ao Mais Esporte E você, torcedor, fique ligado Venha acompanhar os nossos treinos A partir de julho, o nosso elenco estará já treinando na Ponte Grande Faça parte do nosso projeto E, óbvio, nos nossos jogos a gente conta com vocês Torcendo pelo Corinthians Guarulhos Grande Anderson, obrigado, Carlos Valeu Bom, você já sabe, fique sempre conectado Porque aqui é mais esporte E, óbvio, nos nossos amigos